Olá, amigas e amigos da Ede Vida. Nesta semana, o Instituto Datafolha publicou uma pesquisa sobre as intenções de voto no Brasil. Em um dos cenários avaliados, cerca de 35% dos brasileiros declararam o seu voto nulo, branco ou então não tem candidato. Vamos dizer que um em cada três brasileiros não estão interessados em relação ao cenário político atual. O que é muito perigoso. Primeiro, porque isso pode levar a um abandono da eleição, a um descaso em relação ao processo eleitoral, abrindo espaço para a entrada de cada vez mais corruptos e aventureiros na política. Segundo, me parece que nesse momento de lamaçal político, ético, de falta de credibilidade no processo político, estamos cada vez mais descuidados em relação ao que vem pela frente. O momento precisa de maior atenção, de maior engajamento, de participação ativa de nós brasileiros. A mudança depende de nós. De primeiro, escolhermos os representantes que não estão envolvidos em escândalos políticos e de corrupção. Segundo, de nós temos o interesse de participar cada vez mais e, quem sabe, sermos os próprios candidatos. Depende de nós. Lembra de uma frase de Gandhi, quando afirmou que a mudança do mundo está na nossa mudança, está na nossa ação. E uma frase de Kennedy, no seu discurso inaugural, lá na década de 60, quando ele diz, não pergunte o que o seu país pode fazer por você, e sim o que você pode fazer pelo seu país. Está aí! Precisamos nos unir, estarmos ativos e a mudança do país depende da nossa mudança para construirmos um país mais fraterno, mais humano, mais solidário. Essa é a mensagem do professor Vladimir para os amigos e amigas da Rede Vida. Um grande abraço! Tchau! 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 Tchau!